Pelo menos 5 fatos curiosos sobre cada estado brasileiro estrelando hoje Santa Catarina. A gente pode chamar quem nasce no estado de catarinense ou de barriga verde. Agora me diz uma coisa, já se perguntou por que barriga verde? Alguns historiadores acreditam que seja referência ao cinto ou ao colete verde utilizado pelos soldados catarinenses durante a guerra do Paraguai. A única filial do teatro Bolshoi fora da Rússia fica em Santa Catarina, na cidade de Joinville. A maior expectativa de vida do país é de Santa Catarina. Bora morar lá! A segunda maior Oktoberfest do mundo acontece lá. O primeiro lugar é ocupado pela original mesmo, que acontece em Munique, na Alemanha. Pode, pode. Acredite, lá está a cidade considerada Dubai brasileira, que é Balneário Camboriú. A cidade é conhecida assim porque alguns dos maiores prédios do Brasil ficam lá. Sem esquecer que alguns dos lugares mais propícios para ter neve no Brasil ficam lá. E com temperaturas que já atingiram 3 graus negativos, Urupema é considerada a cidade mais fria do Brasil. E aí, tem mais curiosidades? Conta aqui nos comentários. E também deixa o seu like.